Fala aí pessoal, tudo legal? Jimmy Nara aqui, o Demi para os mais chegados no canal Trazendo o último episódio da série de Cuphead Se tudo der certo, é claro Porque hoje nós vamos enfrentar os bosses mais difíceis, na minha opinião Que são os dois últimos lá do final, tá? E foi o que eu menos joguei até agora Então realmente eu mando bem mal neles Que é o Sr. Dado, o Sr. Vocês vão ver E esse daqui, que é o do Toy Jerry, né? Que seria Roedores Inglórios Maus Von Kamp Que eu acho que o nome dele é francês ou italiano Alguma coisa assim Mas é isso então Só queria lembrar vocês, claro, de me siga nas redes sociais E claro, se inscreva aqui no canal e ative o sininho Caso você ainda não tenha feito Ativando o sininho você vai receber as notificações Sempre que eu postar vídeo novo E daí você nunca vai perder vídeo novo Se você quiser assistir o vídeo novo Fechou? Então é isso aí, conto com a companhia de vocês Nos futuros vídeos Eu peguei muito essa mania de falar isso aí Desde que eu comecei a fazer live Então às vezes eu solto sem querer, tá? Tá, vamos lá Vamos matar esse tiozão aqui primeiro Já comecei bem, como vocês podem ver Esse episódio aqui eu acho que vai ser o mais dificinho, Spar E hoje eu acho que é assim que terminar esse vídeo aqui Enquanto você tá vendo Ai meu Deus Não, vou morrer pra esse cara Tá, vamos Primeira tentativa, né? Só pra ver o que vai dar Como é tão difícil assim essa parte, mano? Por que eu tô mandando tão mal? Caraca, meu pulo foi extremamente pequeno Vocês viram isso? Meu pulo foi muito baixinho E eu nem sei porquê Vamos lá Toma, 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 toma Deixa eu ter que dar mais dano, né? Por que não? Eu dou um tempinho Bizaço assim Sem jogar Cuphead Então eu tô um pouquinho enferrujado Vocês sabem quando eu fico um tempinho Sem jogar, eu costumo jogar meio mal Mas vai dar tudo certo Confiei Opa Tá, tudo certo Tudo ali serve só pra gente pular pro outro lado, né? Eita, já acabou já Trigente Ó, ele vai tacar fogo ali Ó Vamos lá Ai 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 Ai, também tá de novo Uma vida só Eu não lembro muito bem essa parte Tá, eu acho que Eu não lembro muito bem Mas tenho uma ideia Acho que esse rato aí toma dano Toma Morre, tiozão Aê Caraca Foi até que tranquilo A gente ficou com uma vida só Mas foi de segunda Não tô mandando tão mal assim Vai Beleza Agora sim A gente vai pro final Esse aqui foi só a introdução do episódio final No caso Beleza Pessoal, e caso você tenha perdido o episódio anterior Assista, tá? Porque a gente fez vários inimigos secretos, tá? E foi bem legal Peraí que tá tudo tremendo aqui Ah, tá No despertador Contrato de alma obtido Mouse von Kempt Algo assim Bom, então beleza Já podemos ir embora Só ir aqui por baixo Pra mostrar que a gente já fez tudo Esse aqui tudo a gente fez Ó, tem esse P aqui Eu fiz no vídeo passado, tá? Então eu recomendo bastante Que vocês assistam O episódio passado Ficou bem legal E é isso aí A thumbnail não ficou tão chamativa Então eu acho que isso aí Também afetou um pouco Pra muita gente acabar Não tendo visto Eita, achei que dava pra entrar aqui Mas Não Ah, me falaram que tinha uma moeda por aqui Tinteiro infernal Ah, que parte maravilhosa Falaram que tem por aqui Assim, ó Só vem aqui pela esquerda Que a moeda perdida Vai tá por aqui, ó Aê, achei Boa Obrigado, galerinha Que sempre dá dicas No Nos comentários Sem ser spoiler, hein Um backseat assim Até amigável, vai Façam suas apostas Palácio dos dados Mas olha só O canotinho conseguiu E me fizeram perder Uma aposta Só por isso Você ainda não vai ver O chefe Primeiro A gente vai curtir Um joguinho Eu não lembro Como é que eu fazia a voz dele Ai, mano Esse joguinho é muito Do mal, velho É agora Ó A gente tem que passar daqui Pra cá Pro fim, tá O número de dados Do 1 a 3 Aqui A gente vai cair Tipo em um Outro boss Aqui E a vida Literalmente A gente só tem 3 vidas Daqui até o final Mas se eu cair no 3 Aqui onde tem um coraçãozinho Ou no 8 Ó, eu ganho vida Se eu passar do boss de boa Então Vamos tentar acumular vidas Indo no 3 Vamos esperar aí No 3 Passar 1 Boa É, eu ganho uma vidinha Temos 4 vidas Eu acho que eu tô com os tiros certos Não, eu não tô com os tiros certos Ai, caraca Eu não tô com os tiros certos Não era pra eu estar com esses tiros Mano Ai, meu Deus Se não der certo A gente arruma o tiro, tá Era pra eu estar com o tiro Que segue Ok Vamos enfrentar o cigarrão O que mais parece Outra coisa Mas tudo bem Tem um lugar certinho Que se você ficar parado Você não toma dano Tipo assim Se você Tem que dar uns dois passos Assim, no mínimo Ah, clã Quem quiser acompanhar também a série Passamos Foi fácil Ó, o dado O dado pisa no bicho, velho Pelo menos a gente já tá Com o nosso super Ele é ativo Então vai acumular Pra próxima rodada Vamos lá, então Vamos tirar 1 A gente enfrentar O menor número possível De inimigos E agora vamos pro 3, hein Daí a gente vai aqui no 6, ó Ah, eu sei Se não me engano É muito difícil Não vale a pena ir no 6 Boa, tirei 1 Não lembro o que o 4 faz Mas eu acho que é mais fácil Ai, que bom É bem fácil isso aqui É bem fácil com o tiro que segue, tá? Eu não tô com o tiro que segue Então não sei se vai ser fácil Mas vamos lá Vou ficar só atirando pra frente Assim O tiro que segue é muito melhor Nessa parte aqui Ai, o negócio não dá pra frente Mesmo se eu pular Eu esqueci disso Por isso que eu tomei esse dano Já perdi a vidinha já Já sei Vamos usar especial nele Não vale a pena Não vale a pena, mas Ah não, não vai valer Não vai rolar com esse tiro, mano Vamos repetir Deixa eu voltar Como é que volta? Voltar pro mapa É isso Vamos mudar de tiro Porque eu não gosto nem um pouco Dessa combinação aqui Nessa parte Assim Show O tiro que segue é a melhor coisa aqui Porque eu tenho que me concentrar Só em acertar bala Bala Tá, o 3 de novo Ficou com a vida Vamos no 3 1 Oh Não era bem isso que eu queria, tá? Eu não gosto nem um pouco Desse inimigo aqui, tá? Eu não gosto nem um pouco Desse inimigo aqui Bom, pelo menos Eu sempre tomo dano pra ele Normalmente Ai, ai Eu quase tomei dano Caraca, olha lá no fundo Ai, que bom Nossa, eu consegui passar Sem tomar dano Dark Souls tá me treinando bem Quer dizer que eu ia falar Tá, clã Não percam a série de Dark Souls No canal Que tá ficando muito legal Tá, muito legal mesmo A gente tá fazendo Principalmente lá na Mixer E gravando tudo E postando o canal A gente, tadinho Tá ficando bem massa, mano Tô fazendo bastante carinho Checando tudo no jogo Ai, não era 3 não Ah, tá bom Vai, tá bom Tá bom Vamos 3 Depois mais 3 agora Beleza Ai, se eu não me engano Esse 6 é muito difícil Se for o que eu tô pensando Se for o coelho Ferrou Ai, não é o coelho Ainda bem Puxa, mas eu nunca Enfrentei esse bicho Eu acho Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Perde logo Eu quero muito Acumular as vidas Tomei dano No finalzinho Ah, que droga Tudo bem Pelo menos a gente ganhou uma vida Perdeu uma vida Tá bom ainda, vai Vamos lá Tirar mais um 3 Vai Vamos dar o máximo que der 8 O 8 é fácil O 9 é difícil Eu não vou pegar aquela vida O 8 é essa bola 8 aí, ó Essa bola 8 aí até que é tranquila É meio aleatória, mas é tranquila Aí, ó Ela fica só soltando ali Enquanto der os negocinhos de Os giz aí Ele fica pulando Bem tranquilinha Só ir com calma Ai, eu andei pra cima dele Eu tenho algum problema, cara Meu Deus Eu tô nervoso Ai, acabou Boa Nossa, ele vomitando, né, velho Eu acho que Terminando esse vídeo aqui Quando vocês assistirem esse vídeo Eu vou passar 5 horas Mais ou menos meia hora de episódio 5 e meia, 6 horas Eu vou começar um live stream Lá na Mixer De Cuphead Pra gente zerar No modo Expert, tá Que falta só o Capetão Que é o inimigo que a gente vai enfrentar Daqui a pouco Então Recomendo bastante Você dar um pulinho Deu um pulinho lá na Mixer Daqui a pouco, tá Ou me siga nas redes sociais Pra não perder nada Bom, a gente tem que tirar dois Senão a gente vai voltar tudo de novo Dois Boa E agora tem que tirar dois de novo Se eu tirar um A gente volta do início, tá Se a gente cair nesse aqui, ó A gente volta no início Eu tenho que tirar dois Boa E agora Chegou a parte difícil agora Ok Me diz que acertou ele Acho que sim O bom que dá pra pegar Muito especial nessa parte Ai, não deu Ok Dá pra pegar muito especial nessa parte De tacar tudo nele O difícil é Não morrer Vamos lá, vamos lá Vamos lá, dois especiais Tiro, 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 tiro De novo então Sem problema É cuphead, cara Esse aqui não é pra ser fácil Vamos tirar três aqui Quase foi de primeira, tá A vida dele deve ter ficado bem pouquinha Eu nem vi a barrinha Se estava perto dele e morreu não Mas ele ficou com bem pouca vida, tá Esse aí eu dou certeza pra vocês Tá, então vamos lá Seria estranho também passar de primeira Inimigos muito difíceis Quando passados de primeira Perdem um pouco a graça Eu fiz aí no Dark Souls A gente pegou uma vidinha Pra gastar uma vidinha Tudo ok até aí Vamos lá Aqueles cigarrinhos no meio ali Também dão dano Boa Relativamente tranquilo A vida deles é bem diferente Do X-Path Eu passei recentemente Lá na Mixer No X-Path A vida desses inimigos aqui São bem maiores Vamos lá Vamos tirar um, dois Boa Daí a gente já pega uma vidinha agora Só não lembro qual é o quatro Ah, o quatro é fácil Aí ela de novo É bem facinha essa tia aqui Se você vai com o tirinho que segue Pô, mas eu tenho a memória De ser fácil, né Vamos ver Vamos lá Só ir pulando Acompanhando com o cenário Bem tranquilinho Ultimamente eu não tô muito com isso na cabeça Eu quero bastante trazer as séries pro canal De jogos assim, mais variados e da forma mais raiz possível, sabe? Passamos também Quando eu digo modo... Nossa, olha só Debaixo chuta o tirozão de cima Chuta o olho dele Do jeito mais raiz que eu quero dizer É tipo Antigamente, sabe? Aquele feeling gostoso que a gente tinha quando ia assistir série Bom, vamos tirar três agora Beleza Agora tirar dois Bola oito com vida É show de bola Vamos ter cinco vidas Dois Dois Boa, moleque É agora Bola oito é fácil Bola oito é fácil Bola oito é bem tranquilinho Tranquilinho Bola oito bem tranquilinho Boa, molecão Cinco vidas Sem ter aquele negocinho do coraçãozinho lá Que deixa até a gente com cinco vidas logo de cara Ou seja, nosso dano tá normal Temos cinco vidas aqui, bônus E agora é só ir pro final Tira dois e dois Tira dois Boa E tira dois ou três Olha ele olhando Boa, molecão Vamos lá Cadá ele tirou o tempo Ai Beleza Perdi uma vida só Tá tranquilo Beleza Vamos pegar mais um especial agora Boa Fez o barulhinho do especial Já dá-lhe Toma, toma, toma No Ah, mas foi tranquilinho demais Com quatro vidas, tio dadão Tio dadão É um belo nome, né Pelo apelido Nossa, o tempo é muito grande, né Porque conta desde o início O tempo ainda ficou dourado A gente mandou bem Bônus GHB 3 de 3 Mentira Foi 4 de 3 Tá errado dizer Uau Uma apontação perfeita Logo no tio dado Ah, bem tranquilo, véi Até no modo do expert, tá Não muda muita coisa Ele não é tão mais difícil assim Agora, hoje eu quero ver Na live stream Quando for contra esse tiozão aí, ó Que é aqui o problema, tá E vamos nessa Diabo Em diversão infernal Ora, ora, ora Você chegou longe, hein Não só ganhou daquele inútil do rei dado Como está com os meus contratos Com o prometido Passem pra cá e juntem-se a mim Ai, que vontade de fazer Esse final São dois finais A gente já vai ver o outro Mas não Tá querendo me passar a perna Que nem o resto, né Vou te ensinar Que ninguém fica devendo pro diabo Senta pro ar Eu não sei o que significa Esse termo Vamos sentar pro ar Olhão Nossa, muito legal Eu não sei muito bem Como ziar desse negócio Tem que tomar muito cuidado com Tomando sempre muito cuidado com esse diabinho Que fica correndo pra lá e pra cá Ai, ai, a dona aranha Subiu pela parede Mano, esse diabinho Pelo amor de Deus Para ele Ah Eu nunca vou entender esse golpe Como defende Mas eu defendi Ai Ai Ah, mano É muito Olha a cara desse bicho Que cara assustador Vocês quebraram o acordo Agora eu vou quebrar vocês A gente viu Esse golpe dele é bem difícil Ai, eu sempre pulo Dou o dash E depois eu volto E tento cair no meiozinho É o jeito que eu arrumei Pra desviar desse negócio Ah, mano Tá, vamos assim mesmo Vai Duas vidas ainda Tá bom Ai Ok, uma vida só Não vai dar pra passar Com uma vida só Desculpa Vamos voltar pro mapa Que eu vou mudar de tiro Esse tiro Eu tô com os dois tiros errados Eu não quero o tiro que segue Eu quero esse aqui E o tiro que segue No fim eu quero sim O tiro que segue Só que eu quero primeiro O faca-mart Eu acho incrível Porque direto O pessoal fala tipo Ah, os inimigos mais difíceis Do cuphead E eu sempre vejo todo mundo Falando de um monte de bicho Que é tipo O robô lá O robô é tranquilo Pé desse bicho aqui O robô é muito tranquilo Pé desse bicho aqui Ah, tomei tanto Maldito foguinho Ah Meu Deus Duas vidas É isso Ai, meus dedos, cara Meu dedo, tá doendo muito Vamos lá Ah Meu Deus Três vidas Perfeição, cara Meu Deus O que que aconteceu? Ai Ai Ai, mano Ai, mano Tava no fim No fim Por que que caiu Um disquete Na minha cabeça Não tinha pra onde eu ir Disquete Eu esqueci o nome Dessa Uma ficha Ai, meu dedo Tá doendo muito Eu jogo sempre no direcional Nesse jogo Então Meu dedo Dói bastante, mano Bom, tá Essa aqui já deve ser Tipo a sexta tentativa Vamos ver no que vai dar Eu acho que eu dei uma melhoradinha Boa, já Eu mudei até os tiros Agora Talvez agora Funcione melhor, tá Peraí Deixa eu pegar esse aqui já Pra não Dificultar muito a vida Deixa eu mudar um pouquinho O tiro pra esse aqui Aí, ó Ah É difícil desviar Desviar desse aí certinho Tem que pular bem no time certinho Ó Boa Acabou Vamos pra segunda fase, então Se você ficar apertando Segurando o botão de atirar Ele vai chegar aqui Sem atirar em nada Por isso que é bom Soltar o botão E depois continuar apertando Só quando chegar aqui já Beleza Vai ficar no cantinho aqui Ó Que ele acerta no olho certinho Boa Ele ia estourar Vocês viram? Boa Vamos mudar o tiro agora Esse tiro aqui Ele parece que pega uma área maior Sabe? Beleza Beleza Ó lá Viu? É um tiro relativamente interessante Não sei se ele com aquele olhinho meio fechadinho ali Acertou nele Mas Tem que pular nas lágrimas dele Ah Eu achei que a gente não ia passar Eu achei que eu ia morrer ali Porque a lágrima dele desceu muito rápido Eu jurava que a gente ia morrer ali Meu Deus Eu nunca vou entender esse super medidor 5 de 6 aí Porque a gente conseguiu Né? Tipo, eu achava que era aquele negócio E eu consegui 6 Não sei Não entendi muito bem Bom Conseguimos O demônio havia caído diante dos dois irmãos E finalmente desistira Aceitamos sua rendição, o diabo e o xicrinho Mas ainda não acabamos Ó o diabo todo E com isso, o xicrinho e o caneco destruíram todos os contratos de alma Liberando todos os... Libertando todos os habitantes da ilha tinteiro E... Libertando todos os habitantes da ilha tinteiro Da servidão eterna ao diabo Agora saiu Caramba, eu tô louco pra contar pro pessoal Disse o xicrinho imbecil Eu fui na página sem querer Eu pulei duas páginas sem querer Ou de menor do futuro Arruma essa merda que eu fiz aí, por favor Obrigado Os rapazes tomaram o rumo de casa o mais rápido que podiam Vem Último a chegar é uma xícara vazia A caneco provocou enquanto corriam Assim que chegaram, os irmãos reuniram todos os habitantes Todo mundo está livre da dívida Com o diabo Xicrinho anunciou E aquele cramunhão nunca mais vai nos perturbar A caneco complementou A velha chaleira estava literalmente transbordando de orgulho E todos começaram a comemorar Três vivas para a xicrinho e a caneco Ipip Uhra Ipip Uhra Tá lá, todo mundo agora virou amigo A gente passou todo mundo à toa E a noiva se casou com o noivo Que o noivo tinha morrido, mas tudo bem Conforme começavam o dia inteiro de celebração Os irmãos prometeram nunca mais se meterem em crincas E não se meteram Até a próxima vez, claro Mas aí já é outra história Final Fim Tadam Finalizamos então o Cuphead Muito massa, mano Pra quem não sabe O jogo inteiro foi feito à mão, tá E por isso que ele tem essa animação tão incrível E realmente é um baita joguinho, velho É um baita joguinho divertido Espero bastante, espero que vocês tenham gostado Vamos Rapidinho, rapidinho Vamos aqui passar rapidão Porque a gente vai poder continuar usando esse save, tá Então qualquer coisa eu posso Continuar futuramente Caso eu tenha algo novo pra se fazer Eu acho que esse jogo aqui tem Eu acho que esse jogo aqui tem DLC Mas eu não acho que seja interessante trazer pro canal Porque eu não quero comprar Essa é a verdade Mas é isso aí então Baita joguinho, mano Realmente eu não esperava tanto dele Nem esperava que a série fosse boa aqui no canal Fico muito feliz que muitos de vocês gostaram E pediram bastante mais, tá Mas é isso aí Mais uma série finalizada Tá marcado então aqui no canal Minha primeira jogatina de Cuphead Minha segunda jogatina também de Cuphead E é isso aí, tá Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Espero muito que vocês tenham gostado E é isso Atualmente estamos fazendo Dark Souls Remastered no canal Logo logo vai ter Dark Souls 2, 3 Depois Bloodborne E a gente vai continuar nesse tipo de jogo que eu gosto bastante E, obviamente, mais uma série logo logo vai estar no canal Eu ainda não sei qual é Mas eu tô entre duas Talvez até as duas rolem Simultaneamente A gente volte a ter três séries no canal Simultâneas Daí quem sabe até vídeos todos os dias no canal Talvez Jogo no ar Mas então é isso aí Tamo junto, valeu Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder Passar lá na mix Que eu tô fazendo live stream agora E até a próxima Tchau, tchau Eu fui E vocês acham mesmo que eu ia esquecer De dar uma passeada aqui no diabo de novo Pra ver o outro final Passem pra cá Juntem-se a mim Os contratos Claro, seu diabo Agora vocês são meus E a gente vai se divertir horrores aqui embaixo Meu Deus, mano Sinceramente Eu preferi esse final aqui E aí